O programa de despoluição da Bacia da Lagoa da Pampulha implantado pela Copasa está com 80% das obras concluídas 102 milhões de reais estão sendo investidos na construção de 78 quilômetros de redes que coletam o esgoto dos imóveis e levam até as estações de tratamento Também estão sendo construídas 4 estações elevatórias Ao todo são 38 obras, 7 em Belo Horizonte e 31 em Contagem Entre as que já estão prontas está a despoluição do córrego Santa Luzia no bairro Ressaca O esgoto já não é mais despejado aqui e os moradores ficaram livres do mau cheiro A vida voltou a habitar o córrego Melhorou 80% As crianças entram dentro, pegam peixinho e ia É limpa a água Tem mais aquele mau cheiro que antigamente não tem? Não tem não No bairro Colorado, também em Contagem o trabalho de despoluição do córrego da Avenida 2 está no fim Falta apenas a desapropriação de 3 imóveis já determinada pela Justiça para ser feita ainda este mês Outra obra praticamente pronta é a construção da rede coletora do zoológico de Belo Horizonte A atribuição da Copasa na despoluição dos cursos d'água que desagam aqui na Lagoa da Pampulha é construir redes para coletar o esgoto e levar até as estações de tratamento Quando estiver concluído, o programa vai permitir a ligação de 11 mil imóveis à rede A partir daí, a população tem papel fundamental nesse processo É muito importante que a população se conscientize da importância de interligar a rede da residência nas redes da Copasa Que não joguem lixo nos rios porque tudo isso é carreado e chega até a Lagoa e também no sistema de esgotamento sanitário que prejudica muito os equipamentos eletromecânicos além de aumentar o custo com a manutenção desse sistema É muito importante que a gente tenha gostado